Vocês pediram de que rapaz? Hein ou a fim de... Vocês pediram de que? Eu perguntei, vocês pediram de que? Aí o cara falou assim, pizza cara? Comendo pizza, carai, eu nem to pagando essa porça, eu quero saber o valor mesmo O valor não, eu quero saber o sabor Mas nego não fala, olha lá, não fala O cara tá assistindo anime ali, olha isso Olha esse cara, não dá pra ver, né? Não é você não, idiota Titã tá vendo Naruto ali no responde Que sabor a porra da pizza que é O que você acha de bardo? Pô, acho divertido É um champion que pra se usar competitivamente é muito específico Mas eu acho muito legal de jogar com ele em solo queue, cara Eu acho que é muito forte com o solo queue, inclusive Achou ele bem da hora Tá tranquilo, chaps Hucou? Flash hook? Que? Flachou, hein E morreu Morreu Ah, flash já não Caraca, tem um vorioso aqui, cara Ó, vou tentar um grab aqui Hucou Peguei? Ih Ih, jogador Claro Esse aqui é um jogador bem bom lá que tava reclamando da gente No jogo passado, botou a fé? Quem? A Lu? É o do bot lá que tava xingando Ah, só, só é uma grécia então Só agradece, né? Já aconteceu esses caras aqui Ó, é o famoso revenge, né? Ih, level 2 no primeiro wave, só é uma grécia Não, tá certo Eita, o que que é isso aqui? Eita, tô indo Hucou Eles vão fightar isso aqui, tá? Nossa, a Diana tá givando o wave full, pô Não, agora não tem como a gente sair mais, velho Não tem como a gente sair mais Ó, eu mostrei no alas Pega a Diana Pegou, pegou Termina o raid, termina o raid Smiteou já Nossa, nice Fica na minha frente, fica na minha frente aqui Tá safe, tá safe Nossa Ó, pegou Ih Caralho Ah, ele flashou Nossa Não, tá safe, tá safe Eu acho que é suficiente Cara, o nosso time é muito bom, velho Tão jogando bem aí, amigões Ó, a Diana tá descendo agora Ah, morreu o Izru Eu não posso descer agora Ah, a Camille tá bad Ah, a Diana aqui Morreu os dois esse par Ok Boa Ah, o cara pegou a catapa Vai se fuder, moleque O cara vem Gancar minha lane e rouba a catapa Se eu fosse o Ade Eu tava xingando esse cara agora Ainda bem que eu sou o Sup Tá morto, pai Você está morto Não adianta flashar Não adianta flashar Tem como puxar esse wave desse jeito que ele quer Não, só relaxou A Diana pode descer, velho Morreu aqui a Lulu Morreu os dois, né A Diana aqui, mas foda-se Diana aí? Sim Ih, ela tá à beira da morte também Ela tá de... Ahhhh É de Conqueror não? Não, essa bottle Ah, de bottle Ah, de bottle Ah tá, ela rouxou Eu dei flash aqui achando que ela ia tomar um insta mais prolongado Ela saiu muito rápido, velho Como a Venge consegue ser tão boa em solo kill? O moleque em 3 dias subiu do gold e 1 pro challenge 600 pontos É, é no job que ele fica apagando aí pra eu subir pra ele Mais uma vez Matou Matou? Boa family E seninha? Dá a ler? Dá a ler? Esse cara, esse cara Sem stun, 4 segundos Da sua está onde, ô Daniel? Cara, eu vim da base Eu vim a danistar Lixo Ó, gol! Nossa Pegamos muitas wards, né Pelo menos de virgem de um score vai tá bom esse jogo aqui, hein E tem mais um aqui Caraca, muito godiga Opa Mais um? Cuidado aí pra não tomar o Dahlia Eu vou flashar Nossa Flashei errado Eu vou morrer só por causa disso Cara, o vôlei é muito quebrado, velho É pra dificultar o jogo Cara, o vôlei é muito quebrado, de verdade Ô O cara deu ult e eu dei flash mesmo assim Calma aí que eu vou pegar uma pizza aqui, velho Esse jogo tá muito fácil, velho Calma aí Ah, é isso Mindset aí, mano Parabéns O cara pediu pizza errada, velho Moleque burro E aí, mano É brasileiro aqui nesse game também Nunca desiste Qual que é a brisa? Cara, eles devem ter tretado com os caras lá E devem estar Também não vou dar surreira Aquela mesma história, tá ligado? Vem cá, vem cá, vem cá Ah, vou puxar o wave, tá louco Puxar o wave o que, moleque? Vai matar todo mundo nessa porra Puxar o wave, velho Que isso, tá muito puto Cara, esse cara ganha muito TMS, velho Do nada assim Ai, 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 Diana Flashou se deu Mata ele então Fica à vontade Cara, tem flash né, cara Muito poderoso Ai, é útil de comemoração Cara, não dá 7-step não, velho Pra que 7-step quando você pode dar aí pra frente? Uh, batei É Cara, o Volibia lançou o TP flanco, velho Dá dano? Cobre ali, cobre ali Uh É, o Marcelino pode me matar Se eu ficar vivo GG Oh, ult ult Nice Ah, cara é muito bom Penta Ele nunca vai te dar penta Esse cara nunca vai dar É, infelizmente Cara, eles fizeram exatamente a mesma coisa do jogo passado, velho Me matei Foda-se Foda-se